Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Nestes dias em que nosso arcebispo Dom Alberto está em viagem, mais uma vez tenho a alegria de poder estar aqui com cada um de vocês para refletir sobre temas relacionados à nossa vida cristã, à nossa espiritualidade e portanto temas que de fato dizem respeito a como viver melhor a nossa fé e a nossa vida cristã. Ao longo desses programas então, pensei de poder refletir com vocês sobre um tema de grande importância na nossa vida e sobretudo esse tema, aquele que nos ajuda a entender e a poder confirmar ainda mais aquilo que nós acreditamos da parte de Deus como pessoas que creem que justamente o perdão. Esse tema do perdão é um tema profundo, um tema poderíamos assim dizer existencial porque toca a vida de cada um de nós de uma forma realmente profunda onde no perdão nós somos convidados a poder olhar para nós mesmos, olhar as nossas capacidades, olhar aquilo que nós depois aprendemos da parte de Deus a abertura do nosso coração a Deus, de como nós vivemos a nossa espiritualidade, como nós podemos confirmar o amor que nós sentimos por Deus como podemos sentir o amor que Deus tem por cada um de nós, tudo isso nós podemos viver na experiência do perdão. Perdão que do ponto de vista psicológico, como também do ponto de vista religioso, espiritual, é um tema que nos faz refletir realmente muito sobre as nossas relações humanas, sobre como nós devemos nos comportar em relação ao outro, como podemos nos comportar em relação a nós mesmos e ao longo desses programas então nós iremos refletir e pensar sobre o que significa o perdão do ponto de vista espiritualidade, do ponto de vista cristão nem tanto do ponto de vista psicológico porque é todo um outro discurso também que se pode fazer do ponto de vista psicológico nesse caso aqui, como é que a nossa espiritualidade pode também ajudar na nossa psicologia, na nossa personalidade para entendermos o que significa o perdão, o perdão da parte de Deus, o perdão da parte de nós mesmos e assim por diante. Ao longo desses programas nós iremos refletir portanto sobre o tema do perdão, dizendo sobre o que significa o perdão qual é o conceito de perdão, qual é o conceito de perdão e como esse perdão ele pode ser vivido então na nossa vida o perdão na Bíblia, como eu me perdoo, também como eu perdoo os outros, eu sou perdoado por Deus o perdão na mãe, o perdão na família, a família e a comunidade, lugar do perdão e da festa perdão e justiça, o sacramento do perdão, celebrar o perdão e direcionados ao perdão então nós iremos refletir sobre todos esses temas ao longo desses programas para que nós possamos fazer um percurso sobre o que de fato nós podemos entender sobre o perdão. O perdão, então, do seu conceito. O que significa o perdão? Antes de tudo, o perdão como conceito tem um vasto significado. Ele tem um significado muito grande, pelo fato daquilo que ele significa em si, ou seja, por aquilo que ele é. Perdão não significa perdonismo. O que é o perdonismo? É aquilo que, por exemplo, eu sei que eu posso fazer alguma coisa, então eu perdoo sempre. Ofendo, perdoo, ofendo, perdoo, ofendo, perdoo. Na verdade, não há aquele perdão que toca a profundidade e a existência de cada um de nós. O perdão, ele é um processo que se vive e, portanto, ele é algo que profundamente vai se entendendo para que depois se possa realmente entender aquilo que é, na verdade, o perdão. Então, a necessidade do perdão na família, a necessidade do perdão de uma forma pessoal e familiar, o perdão que significa aquilo que é a paz interior de cada um de nós e da comunidade na qual se vive. Então, o que é o perdão? Antes de tudo, o perdão é um processo que modifica a normalidade de nosso modo de viver, a realidade na nossa família e na comunidade civil e eclesial e onde, portanto, ele atua. Estrela bem atenção, né? A gente está vendo aqui o conceito de perdão e já o conceito de perdão nos ajuda a entender que, antes de tudo, ele é um processo. Processo, todos nós sabemos que não se dá da noite para o dia. O processo é algo que, dia após dia, ele vai amadurecendo a partir do momento em que ele vai sendo vivido. Então, muitas vezes, nós nos angustiamos pelo fato de que eu sou convidado a perdoar, eu vou, por exemplo, a uma celebração da Eucaristia e ali na celebração da Eucaristia eu vejo que eu preciso, o texto bíblico me fala de perdão, que eu devo perdoar, mas eu estou vivendo uma experiência dolorida, sofrida, de uma ofensa, de algo que eu sofri e que, portanto, uma ferida aberta da qual não é simples poder viver aquilo que talvez o padre refletiu na homilia ou na Santa Missa e, portanto, como eu posso viver, de qualquer forma, essa palavra sem que eu possa me angustiar. Daí, então, a gente vai percebendo que, pelo próprio conceito de perdão, então, ele é um processo, um processo que engloba todos os modos de vida no qual, portanto, eu vou, dia após dia, vivendo. Ou seja, na caminhada da minha vida, dia após dia, ele engloba toda a minha existência, tudo aquilo que eu sou, ele vai envolver a minha psicologia, ele vai envolver a minha personalidade, ele vai envolver minhas capacidades, ele vai envolver também os meus limites. Para vocês terem uma ideia, então, que o perdão não é algo simples, mas é algo que vai amadurecendo, é algo que vai sendo vivido dia após dia e, por isso, então, ele é um processo. Esse processo que nos ajuda, então, a entender e, pelo menos, a vivê-lo de uma tal forma que, todas as vezes que eu me coloco diante de um texto de misericórdia na Sagrada Escritura, um texto de perdão na Sagrada Escritura, eu vou analisando a minha vida, eu vou comparando a minha vida de acordo com aquela ofensa que eu recebi, ou, de fato, quem sabe aquela ofensa que eu cometi em relação ao outro, pedindo perdão ao outro e não recebendo aquele perdão do outro. E, dessa forma, então, a gente vai entendendo esse processo do perdão. O perdão que modifica a experiência que nós temos uns dos outros. Então, o perdão é um processo e, portanto, isso significa um desenvolvimento que modifica os modos normais de ver a realidade dentro da minha família e da comunidade civil e eclesial aonde eu pertenço. Então, significa dizer que o perdão, ele ultrapassa a normalidade da minha vida. Por quê? Porque ele vai exigir um pouco mais de mim mesmo aquilo que eu preciso e, exigindo um pouco mais de mim mesmo, eu vou ver as minhas capacidades, eu vou ver os meus limites e o modo pelo qual eu vou começar a pensar nesse desenvolvimento para que, dessa forma, o processo possa ser vivido de uma forma natural e até mesmo de uma forma serena. Pelo próprio fato de que, muitas vezes, quando nós nos colocamos diante de um desenvolvimento e de um processo de perdão, é claro que vai envolver diversos sentimentos na minha vida a tal ponto, então, de que eu vou entendendo aquilo que eu preciso para poder ficar em paz e, assim, alcançar o objetivo do perdão, aquele que o Senhor nos ensina no seu Evangelho. Pai, perdoar-lhes, pois eles não sabem o que fazem. No significado do perdão, portanto, como desenvolvimento do modo como eu vivo na minha vida, na família, na sociedade, eu vou entendendo, então, antes de tudo, o perdão na Sagrada Escritura. O que significa o perdão na Sagrada Escritura? Sentir que o homem e a mulher que perdoa não é algo que possa vir diretamente da nossa humanidade. Quando nós vemos o perdão na Sagrada Escritura, nós vamos vendo que o perdão, ele é um dom que é dado por Deus e não depende diretamente do homem. Por quê? Dependendo diretamente do homem, pelo que nós percebemos na Sagrada Escritura, significa dizer, portanto, que ele, o homem e a mulher, envolvido pelos seus sentimentos, sentimentos tanto de alegria, de realização, como também de tristeza e angústia, o perdão pode ser condicionado pelos sentimentos do qual você vive. Nesse caso, Deus, portanto, ele é aquele que nos dá o dom do perdão e, dessa forma, ao olhar para ele, nós olhamos a imparcialidade, nós olhamos o sua misericórdia, o seu amor, onde nos vê independente de quem nós somos. É aqui que nós entendemos, então, o grande sentido daquilo que é o perdão na Sagrada Escritura. E, assim, então, meus irmãos e irmãs, nós refletindo sobre esse tema do perdão, nós iremos sempre mais entender o conceito de perdão, esse perdão como um desenvolvimento da nossa vida que envolve todo o nosso ser, toda a nossa existência, para que, dessa forma, então, entendendo as nossas capacidades, os nossos limites, aquilo que nós somos, aquilo que nós podemos oferecer e entender, nós vamos, de fato, começar a desenvolver esse tema, de fato, e, sobretudo, não só entender, mas viver na vida de cada um de nós. Estamos iniciando vendo também como se dar o perdão a partir da Sagrada Escritura. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre o tema do perdão. O perdão, que é uma virtude do qual nós todos vamos entendendo a fase pela qual esse perdão, ele começa a ser vivido na vida de cada um de nós, essa fase que nos permite de poder entender as nossas capacidades, mas também os nossos limites. E, a partir do momento que se vir a fase do perdão, nós entendemos o perdão como um desenvolvimento, que vai se dando dia após dia e que envolve toda a nossa vida. Foi, portanto, isso que nós falamos no primeiro bloco do nosso programa, onde estamos vendo o conceito de perdão, centralizando nesse conceito de perdão para nos ajudar a entender, de uma forma teórica, nesse primeiro momento, o que significa o perdão. As motivações desse tema do perdão dizem respeito, sobretudo, às nossas capacidades de relação. ao entrar em contato com o atendimento e as próprias pessoas também, quando vem, por exemplo, pedir perdão a Deus no sacramento da reconciliação, o quanto é que nós percebemos, o que passa pela nossa própria vida também, é que as relações humanas que nós vivemos, as nossas convivências com os outros, tanto com aqueles que nós queremos bem, como também aqueles que nós, muitas vezes, temos dificuldades de relação, envolve esse tema de uma forma profunda e existencial na vida de cada um de nós. É por isso que, então, nós estamos refletindo, a partir desse tema, como ele pode ser vivido também na vida de cada um de nós, como ele pode ser entendido. A partir daí, nós vimos, então, que o tema do perdão, como conceito, ele é esse desenvolvimento que nós vimos como um processo que modifica os modos normais da nossa própria vida. Ou seja, isso significa dizer que nós temos uma cotidianidade, nós temos uma normalidade na nossa vida. Nós convivemos com os outros, como faz bem conviver com os outros, como faz, como nos alegra estar com as pessoas que nós queremos bem e também as pessoas das quais nos querem bem também. Então, isso é a normalidade da nossa vida. Deus nos fez para a realização da nossa existência, da nossa própria vida. Quando chega um determinado momento no qual eu me deparo com aquilo que não é normal, ou seja, uma ofensa, por exemplo, uma dificuldade de relação com o outro, isso significa já uma anormalidade na qual já vai exigir o quê? Antes de tudo, um conhecimento de mim mesmo. Que modo eu vou conhecer a mim mesmo? Quando justamente eu me deparo com certas situações que vão exigir daquilo que normalmente eu não vivo. Ou seja, eu, por exemplo, na minha normalidade acordo, trabalho, estudo, volto para casa, descanso e no outro dia fazemos as mesmas coisas. Mas quando a normalidade é comprometida e a partir daí eu já acordo, não como nos outros dias, pensando em uma preocupação. Já trabalho não mais naquela normalidade, mas trabalho preocupado porque alguma coisa está me tirando a concentração. A partir daí, então, nós vamos ver que o perdão, ele se dá nesse processo onde eu passo a exigir mais de mim mesmo e por isso, então, ele vai ultrapassando justamente a normalidade da minha vida e vai fazendo com que eu possa me conhecer ainda mais naquilo que muitas vezes no cotidiano eu não seria capaz de poder me observar e me ver. Perdão, que significa, sobretudo, a capacidade de poder entender o outro na sua profundidade. Não apenas ver na exterioridade, não apenas ver naquilo que de fato aconteceu como um fato isolado, mas entender todo o contexto que envolve tanto quem ofendeu, mas também quem é ofendido. E daí nós passamos, então, ao conceito daquilo que é o perdão na Bíblia. Na Bíblia, ou seja, na Bíblia, nós vamos observar sempre, tanto no Antigo como no Novo Testamento, uma coisa muito interessante. Uma coisa muito interessante que até mesmo ela entrou num ditado ou até mesmo numa justificativa daqueles que têm dificuldade de perdão. Uma delas é essa, dizendo que quem de vocês já não escutou a seguinte frase, eu não perdoo porque somente Deus perdoa, eu desculpo, eu desculpo, mas não perdoo porque quem perdoa é só Deus. Daí, meus irmãos e irmãs, essa diferença entre perdão e desculpa, na verdade, se nós formos ver do ponto de vista da Sagrada Escritura, ela existe, mas interpretada de uma outra forma. Em que sentido? Na Bíblia, o perdão, ele é dado como um dom de Deus para a pessoa. Não depende da pessoa diretamente o perdão. Por que ele não depende diretamente da pessoa o perdão? Porque a pessoa, sendo criatura, sendo limitada, ela, portanto, com certeza iria limitar e condicionar o seu perdão. E a partir daí, no livro do Gênesis, quando nós lemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso significa dizer, então, que nós somos convidados a ser como Deus, a viver como Deus, mesmo no nosso estado de criatura, reconhecendo que Ele é o Criador e nós somos criaturas, somos a sua imagem e semelhança. É claro que nós não somos como Ele, mas somos a sua imagem e semelhança. E sendo imagem e semelhança de Deus, o perdão que Deus nos dá é um dom do qual, então, nós nos servimos deste dom para poder justamente nos voltar às pessoas que nós nos encontramos e dos quais nos provocam a poder viver esse perdão como um processo na vida de cada um de nós. A partir daí, então, a Bíblia nos fala que justamente o perdão é uma graça que vem do coração de Deus e que cura o coração de cada um de nós, transformando com delicadeza a imagem ferida que o homem tem de si mesmo, dando-lhe novamente a sua dignidade, que o leva a ter confiança em si mesmo e nos outros. Olha só que conceito bonito que nós encontramos de perdão na Sagrada Escritura, ou seja, esse perdão, portanto, que é dado por Deus. Se nós, por exemplo, estamos diante de um processo de perdão, precisamos perdoar uma ofensa, precisamos perdoar uma situação e dependendo da profundidade, da gravidade dessa situação, o processo se torna ainda mais empenhativo. Não olhemos ainda a profundidade ou o empenho que nos dará e nos exigirá o processo do perdão. Olhemos primeiramente que o perdão em si, o que ele significa? O perdão em si significa um dom, uma graça que vem diretamente do coração de Deus. O que isso quer dizer? Que quando eu penso no perdão que eu preciso dar ao outro, então eu faço da seguinte forma, antes de tudo me coloco diante de Deus pedindo que ele possa me dar esta graça de dar um primeiro passo para que eu possa perdoar. Lembrem que eu falava no início do programa que nós não estamos vendo o perdão do ponto de vista psicológico, porque ele tem todo um outro discurso. O perdão que nós falamos aqui é um perdão visto do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da nossa fé e esse ponto de vista espiritual, esse ponto de vista da nossa fé pode nos ajudar a dar um primeiro passo até mesmo do ponto de vista psicológico, porque sempre a experiência que nós fazemos com Deus é uma experiência de parada, é uma experiência onde eu coloco a minha vida e não a vida de outros, antes de tudo, quando eu me coloco diante de Deus, eu não me coloco com os outros naquele primeiro momento diante de Deus. Quando eu faço uma oração, eu faço do meu coração diretamente o coração de Deus. Eu não posso rezar pelo outro, um que não reza e eu que rezo, eu não posso rezar pelo outro. Eu rezo por ele para que ele possa ter a capacidade também de poder, como eu, se voltar a Deus. Mas eu não posso tomar o lugar da pessoa para que eu assuma a sua atitude de oração, porque cada um de nós temos esse processo no qual Deus dá diretamente a cada um. E me colocando, portanto, diante de Deus só aquilo que é a minha existência, aquilo que é a minha história, um primeiro passo para esse processo do perdão é se conhecer. E nós nos conhecemos nessa experiência que fazemos de oração com Deus, de oração com o Senhor. A partir daí, me colocando diante dele, eu vou poder pensar, eu peço ao Senhor a graça do perdão, a graça da sua misericórdia. Pedindo este dom, ele, portanto, vai, segundo a sua vontade, me dá este dom, para que eu possa, já fortalecido por aquilo que ele pode me ensinar do perdão, começar a favorecer o perdão que eu preciso para o outro. E assim, nós vamos vivendo aquilo que na Sagrada Escritura é esse conceito de perdão. A partir daí, quando nós pedimos essa graça de Deus, então, o que acontece? Nós reconstituímos a dignidade da nossa imagem, porque quem pede perdão é aquele que está machucado. Lembre que eu falava da normalidade da vida. O perdão, ele vai exigir que eu possa ultrapassar aquela normalidade da minha vida. Ou seja, vai me exigir um pouco a mais do meu pensamento, da minha personalidade, do conhecimento de mim mesmo, para que eu possa depois ir até o outro e aí readquirir novamente aquela normalidade. Portanto, o perdão que Deus me dá como graça e da qual eu posso oferecer aos outros, me doa, antes de tudo, a imagem novamente da minha dignidade. Depois, nos leva a ter confiança em nós mesmos e nos outros. Isso é muito bonito, por quê? Quando eu recebo o perdão de Deus como um dom no qual eu vou oferecer ao outro, é claro que ao receber alguma coisa, eu recebo aquilo porque quem me deu, viu a capacidade que eu tenho de poder ter aquilo que eu recebo. Eu não posso ter alguma coisa do qual eu não tenho a capacidade de ter ou de possuir. Por quê? Porque senão fica um dom, fica um presente sem sentido. Então é que a primeira coisa que se pergunta quando se vai dar um presente, ou a primeira preocupação que se tem, será que este presente ele vai usar, ela vai usar? Será que, o que você precisa para que eu possa dar aquilo que você precisa? A mesma coisa, meus irmãos e irmãs, todas as vezes que vivem essa experiência em relação também ao Senhor. E é o Senhor nos dar um dom a partir da capacidade que nós temos de poder receber aquele dom. Se ele, portanto, me dá a capacidade de poder receber este dom do perdão, significa que se num primeiro momento eu percebo que eu não sou capaz de perdoar. Mas, ao pensar e ao pedir ao Senhor este dom, com certeza ele me concederá por causa da situação que eu estou vivendo. E assim, meus irmãos e irmãs, significa que esse tema do perdão será um tema onde nós iremos refletir ao longo desses programas. Nós falamos hoje do conceito de perdão como um processo que se dá no desenvolvimento que ultrapassa a normalidade da nossa vida, exigindo de todos os aspectos da minha vida. Portanto, ele é um processo, não se dá da noite para o dia, mas é um processo que vai amadurecendo aos poucos na nossa vida. E a partir daí nós vemos, na Sagrada Escritura, o que significa o perdão. Perdão, um dom que é dado diretamente do coração de Deus, para que nós possamos, tendo a capacidade de receber esse dom, readquirir a nossa dignidade para que possamos ter confiança em nós mesmos e nos outros. E assim, portanto, começar essa experiência do perdão. Que o Senhor nos dê a graça de pensarmos já na possibilidade do perdão, e que essa bênção, portanto, seja para que o Senhor sempre lhes acompanhe naquilo que vocês precisarem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.